E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje chegou o dia da gente treinar, testar alguns carros no modo rivais. E como você está vendo aí, a gente vai começar com a Ferrari FXX Sky Evo. E na sequência, a gente vai fazer uma corrida no modo online. E não se esqueça de apoiar a nossa série já deixando aquele like. E manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. Certo, vamos começar aqui com a Ferrari FXX Sky Evo, carro raríssimo no Forza Horizon. Lembrando que eu atualizei a configuração de punagem desse carro pra participar desse evento aqui. Eu tô com a ideia de começar a treinar na classe S2. Então, o que eu faço? Primeiro, eu ativei o fantasma do melhor carro, a melhor Ferrari da pista. É bom você ativar o mesmo carro. Então, ativei o do COD, que tá com um tempo muito bom aqui. Aí, quando eu vejo que o meu carro consegue acompanhar o carro dele, é porque a configuração de tunagem e os aprimoramentos estão bons. Aí, eu faço uma volta rápida. O que pode ser utilizando o fantasma dele. Depois que eu consigo fazer uma volta rápida com o fantasma dele, eu volto, saio, ativo o meu fantasma. E vou tentando bater o tempo do meu fantasma, tá? Eu recomendo você bater o tempo com o seu fantasma. Porque aí você vai identificar onde você errou e onde você pode melhorar. E você vai buscando aqueles milésimos. Porque quando o fantasma do seu rival, que é outra pessoa, fica lá longe, você acaba perdendo um pouco a noção. Se você tá melhorando, como que tá a sua progressão, beleza? Como você tá vendo aí, tem como melhorar bastante essa volta. O meu fantasma tá lá na frente. Só nessa parte aqui, ó, que eu consigo, que eu percebi que a minha última volta foi lenta. Mas como você viu ali no começo, dá pra melhorar bastante a volta aqui, tá? Eu dei poucas voltas e o meu objetivo não é ficar lá no stopzão, lá na frente. Eu quero apenas gravar o traçado da pista, né? Pra não identificar a escala de marcha correta que você usa. Pra quando eu for correr no modo online aqui, eu não vou ficar perdido. Então, essas são as primeiras recomendações que eu lembro pra você quando você for treinar na pista. Como você tá vendo aí, eu consegui pegar o top 7. Você viu lá que dá pra melhorar mais ainda essa volta. Mas o meu objetivo é só pra pegar o traçado. Vou deixar o nome da pista aí na tela pra você, se caso você queira treinar aqui depois, beleza? Já vamos começando aqui na número 2. Eu tô com essa Mercedes aqui. Um carro muito bom, cara. Tem um grip muito bom, é um carro excelente pra pista de... E eu errei ali, ó. Peraí, volta. É por isso que eu gosto de usar o retroceder, ó. Errou, volta, cara. O retroceder é pra isso, é pra você treinar. Quem falar pra você que retroceder é coisa de noob, não sei o que, mano, o cara não entende nada. Retroceder é pra quem treina. Usa e abusa dele. É bom você usar o retroceder até pra você fazer o seguinte. Você ficar acompanhando a volta do seu adversário pra você ver se o seu carro é competitivo. Errou, aperta retroceder, tenta outro jeito de como fazer a curva. Aí você vai indo e ainda até você passar a linha de chegada. Quando você vê que você tá bem próximo dele até chegar a linha de chegada, é porque você já sabe que o carro é bom. E o que falta em você é a questão da experiência pra você pegar o traçado da pista. Como você tá vendo ali, eu dei oito voltas. Não foi muitas voltas, porque o objetivo é só pegar a moral da classe S2. Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 17. Pra quem tá começando na S2, tá bom demais. Mercedes CLK GTR, configuração de tonagem compartilhada. E o nome do circuito está aparecendo aí, se caso você queira treinar aqui. Vamos lá, esse aqui é um rivais de rali. Eu decidi fazer esse carro aqui, porque eu entrei na ranqueada, classe A, e sempre tava caindo corrida de rali na classe A, e eu não tinha nenhum carro. Tem um bonichake que o pessoal fala que é bom, só que eu queria um carro diferente, né? Porque o bonichake é meio queimado, igual o EB110. Então eu vi que tinha esse carro aqui no modo rivais, só que o pessoal não compartilhou a configuração dele, ninguém compartilhava a configuração. Então eu decidi fazer o meu e comparar com o melhor dessa pista aqui, que é esse carro que tá ali de fantasma atrás. E de cara eu já entrei e já deixei ele muito pra trás. Mas eu não entendi porque o cara nem quis compartilhar a configuração de tunagem, que de primeira tentativa meu carro já ficou bem na frente dele. Só que, assim, meu carro tem uma aceleração boa. Ele tem uma manobra legal. Só que eu tô usando estressamento e simulação. E quando chega aqui na terra, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Que estressamento e simulação, olha só os pulos. Com estressamento e simulação e nessas condições de pista aqui, complica um pouco, é muito fácil errar. Então aqui nesse ponto eu já dou uma diminuída no meu ritmo de corrida. Lógico que dá pra você, se você joga sem estressamento e simulação, nesse caso aqui, se você estiver acostumado, fica mais fácil você bater esse tempo. Lembrando que todas as configurações de tunagens estão compartilhadas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que você deixe o like aí. E mais importante ainda, mandar aquele salve pra mim nos comentários aí, pra dar aquela relevância no nosso conteúdo, que está muito bom. Nesse primeiro caso aqui, eu ativei o fantasma do meu adversário. Olha só, o carro tá dando umas bombeadas por causa do estressamento e simulação. Eu ativei o modo fantasma do meu rival, que é o cara, o fantasma que tá ali atrás. Só que eu abri muito dele. Aí nesse caso aqui, já dá pra me registrar a volta e ir tentando bater o tempo do meu próprio fantasma, porque eu já sei que essa volta aqui está muito boa. Então é isso que eu faço. Primeiro eu ativo o fantasma de outra pessoa, pra fazer aquela comparação entre os carros, pra ver se ele consegue acompanhar. Mesmo ativando o retroceder, você tenta. Depois você dá uma volta rápida pra registrar. E sempre que você for batendo o seu tempo, saia, pega o dinheiro, os créditos e volta de novo. E ativa o seu fantasma pra você bater a volta dele. Eu achei bem divertido correr no modo Rally, só que com estressamento de simulação é muito fácil errar. Eu quero fazer alguns eventos durante as lives em Rally também. Só que eu não sei como é que eu vou fazer, porque olha só, o carro dá umas bombeadas aqui. Só por Deus, viu? Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 10 único, Ariel Nômade, no meio de um monte de bone shake. A configuração de tonagem está compartilhada e o nome do circuito está aparecendo aí na tela pra você. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Estou aqui com o Bruno Venom, Porsche 911 2019, corrida de rua, largando em segundo lugar. A galerinha está treinando na classe S2, por isso que eu trouxe dois rivais pra você da classe S2. Trouxe aquele rival de classe A de Rally, porque realmente eu não tinha nenhum carro de classe A de Rally. Vou observar outros modos rivais também, pra gente ter outras opções de carros. Porque se caso a gente entra no modo ranqueada ou em algum modo de cross country também, a gente precisa de um bom carro, né? Pra gente correr nesses modos e ganhar corridas. A gente vai ter esses carros preparados. Foi canseiro correr no modo Rally com estressamento de simulação. Eu acho que é uma aula aquilo ali. De repente, se por exemplo, você treina ali e consegue segurar o carro naquele modo ali, cara, você consegue segurar um carro nesse modo aqui, onde você está correndo no asfalto. Fica bem até mais fácil. Por isso que é bom você treinar, mesmo que você não consiga ótimos resultados como um top 50, top 10, top 1 do mundo. Mas você está ali treinando na pista. E quando você treina, aí você entra no modo online. Pode ser que tenha até um ou outro jogador que joga bem. Mas se você treinou naquela pista, você treinou mais ainda, você consegue ter mais resultados positivos. Tem a questão do Code Chaos, que é um cara que treina bastante em corrida de rua. Vai dar muito trabalho pra gente nas corridas de ruas. Mesmo não tendo corrida de rua no modo online, até tem ali pra gente entrar no modo personalizado. Mas está abandonado. A galera não entra ali. Só quando eu começar as lives no mês que vem que eu vou colocar corrida de rua pra gente correr. Mesmo não tendo, ele está treinando ali sempre, sempre em corrida de rua. Então vai dar muito trabalho. Mesmo que a pessoa não consiga, lógico que não é o caso dele, que não consiga ter bons resultados, ótimas posições nos rivais. Mas ele vai conseguir ter aquele acesso, saber os limites da pista, que isso faz bastante diferença. Eu, assim, me preocupo mais em gravar o traçado da pista. Pra gente, olha só, essa pista aqui mesmo eu não treinei nela. Então eu estou freando nos momentos, às vezes errada, às vezes eu entro e acerto, às vezes não. É porque você não conhece o limite da pista. Às vezes você fica com medo de bater na parede, não abre muita curva. Então tem que, é bom treinar, cara. E você sai do modo comodismo, né? Que se você ficar ali só correndo no modo online, você, tudo bem. Se você ficar correndo constantemente no modo online, mesmo que seja corrido de rua, está correndo ali constante, vai chegar uma hora que você vai gravar. Agora, se você quer gravar, além de gravar o traçado, descobrir o limite da pista o mais rápido possível, é bom tirar um tempinho pra treinar, tá bom? Então é importante que você deixe um like aí, manda aquele salve pra mim nos comentários, pra mim ter um feedback positivo, pra mim trazer mais conteúdos como esse. Lembrando que o link da Mixer vai ficar fixado nos comentários, me siga lá também e até o próximo vídeo.